Estamos de volta e hoje eu estou conversando com o ator Del Garcês, que atualmente interpreta no teatro o advogado abolicionista Luiz Gama. Del, quando você começou essa pesquisa, que você começou a entrar nesse universo do Luiz Gama, o que você mais se identificou com esse personagem? Com a questão da revolta que foi a escravidão. É como se eu sentisse, sinto na própria pele, essa tragédia da nossa ancestralidade negra. E o importante disso é desmistificar essa ideia de que uma princesa boazinha um dia acordou bem-humorada, foi lá e assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. Na verdade, a gente sabe, e acho que as pessoas precisam saber disso, que isso foi resultado de muita luta, mas de muita, muita luta. E o Luiz Gama foi apenas mais um desses bravos guerreiros que lutou, ou seja, ele usou o direito para poder fazer essa luta. Ele ia, defendia nos tribunais, inclusive ele defendeu a tese que um negro, quando matava o seu senhor, era em legítima defesa e assim ele conseguiu libertar acho que 500 escravos. Para mais de 500 escravos do cativeiro. E como é que é entender essa história e perceber esse contexto histórico, a época em que esse homem vivia? É incrível todo esse processo. Como você falou, existia todo um movimento abolicionista bem antes. Na Bahia, a Revolta dos Malês e outras revoltas. A própria mãe do Luiz Gama, a Luísa Maim, que era uma revolucionária. Então, não dá para a gente ignorar todo o movimento abolicionista que houve antes da Lei Áurea, antes da Princesa Isabel assinar. Ela não simplesmente assinou por um gesto de generosidade e bondade. E como a gente sabe, a nossa história oficial omitiu durante todo esse tempo a importância desses heróis abolicionistas, como você falou, no caso, falando aqui, especialmente, do Luiz Gama. Ele viveu no século retrasado, que bravamente lutou pela libertação daqueles escravos, do cativeiro ilegal, dos homens negros e mulheres escravizados. E é incrível, porque aí a gente olha para o passado e vê que esses heróis, especialmente o Luiz Gama, lutou por causas que até hoje a gente luta. Isso, para mim, mexe muito. Me coloca, até falei com o diretor esses dias, o Ricardo, me coloca, enquanto artista, enquanto cidadão, numa posição de pensar assim, numa posição de pensar, eu descubro finalmente, com esse trabalho, para que eu vim ao mundo? Para trazer questões importantes para serem discutidas, refletidas e numa tentativa de transformar, pelo menos, um pouco essa nossa realidade ainda cruel, né? Pois é, e assim, ele é filho de uma negra livre e que se tornou escravo, né? Inclusive, mas vamos assistir aqui, porque acho que essa história, esse trecho da peça conta melhor. O pai, ano de Salvador, nascido em 1830, filho de um fidalgo português e da negra alforreada Luís Amair. Aos 10 anos de idade, Gama foi vendido ilegalmente pelo próprio pai como escravo para pagar uma dívida de jogo. Na condição de escravo, ele se muda para São Paulo e reside nessa cidade até sua morte, em 1882, aos 52 anos, vitimado pelo diabete. Luís Gama me chegou na graduação ainda na Faculdade de Direito da PUC, eu fiquei impressionado com a história desse homem, com tudo aquilo que ele havia feito. Imagina, naquela época, advogar a favor de escravos, né? Advogar contra o status quo da escravidão, que era o grande motor da economia do Brasil. Ele advogava contra aquilo, chegou a defender, a sustentar que todo escravo que matasse o senhor estava fazendo inlegítima defesa. Foi um jornalista, foi um poeta, enfim, um homem à frente de seu tempo. E foi esquecido, foi ideologicamente esquecido, invisibilizado. Não só ele, a pessoa dele, mas a sua luta, né? E a sua contribuição histórica. Mas essa peça, tão bem interpretada pelo Delgar 6, ela resgata o Luís Gama e nos proporciona fazer esse reconhecimento tardio, mas necessário, à importância histórica que ele tem, à força que ele tem até hoje. É, a Luís Gama volta para essa casa que dessa vez abriu as portas para a gente, abriu as portas para a Luís Gama e essa história precisa ser contada. Ela nos foi negada, né? Nas escolas, no nosso ensino fundamental. E, finalmente, as pessoas estão podendo ter a oportunidade de conhecer a história desse herói que libertou mais de 500 escravos. E que bom que a gente está fazendo essa temporada no Rio, aqui no Centro Cultural da Justiça Federal. Que ótimo! Isso representa muito para a gente e, com certeza, para o Luís Gama. Você tinha o peso da responsabilidade de fazer esse espetáculo? É, exatamente peso não. Na verdade, eu estava me sentindo mais leve, porque eu sabia que, através, desde o início, desde o momento em que eu comecei a fazer, eu estava tendo a certeza de que esse trabalho ia mexer com as pessoas, ia informar, ia conscientizar, da mesma forma que estava me conscientizando, me informando. Na verdade, ao fazer esse trabalho, eu faço assim, eu lavo a minha alma, eu saio de cena, eu dei o máximo, eu tenho a absoluta certeza de que eu dei o máximo de mim para que aquelas pessoas pudessem se informar, se conscientizar e se revoltarem também. Porque, como eu falei, a escravidão ainda continua, as consequências dela ainda continuam. Então, através da minha arte, eu posso movimentar isso e trazer isso para as pessoas, essa reflexão e essa revolta. O que o Luís Gama mudou na sua vida? Mudou nesse sentido mesmo, de me amadurecer mais ainda e dizer para mim mesmo qual a função da minha vida, da minha vinda ao mundo. Isso te deu mais energia, mais potência? Com certeza, muito, eu me emociono, eu me emociono agora. Falar de Luís Gama é falar, como eu falei aqui, de uma ancestralidade negra revoltada, não somente, na verdade, dos negros, mas de qualquer classe que é excluída. O pobre, o mendigo, o menor abandonado, os homossexuais, porque, inclusive, a linha de pensamento do Luís Gama era uma linha humanista. Tem uma frase que a gente fala, que eu falo na peça, que é A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Agora, nós estamos vivendo um momento que parece que isso está cada vez mais sendo negado. Cada vez mais a sociedade está comprando a ideia de que o caminho é esse, negação de direitos, negação de liberdade. E como é que é para você, um homem negro, com a consciência que você tem, com a responsabilidade que você tem, usando de todo o teu ser, do teu corpo negro, do teu talento, da tua potência enquanto ser humano, nessa luta, num momento tão difícil como é o que nós estamos vivendo hoje? É como eu digo, é desafiador. Esse obstáculo que é esse impedimento, essa negação de tudo que merecemos, esse grande obstáculo me motiva cada vez mais, porque eu tenho, na minha vida, percorrido caminhos. Você lembra, falou muito bem da Chica da Silva, a gente conversando antes, na Chica da Silva, na minha primeira novela, eu fazia um escravo, que era um escravo submisso, ele aceitava a escravidão. Eu me lembro de uma cena em que ele recusava a carta de alforria dele, um escravo pacífico, acomodado. Anos depois, foi na Manchete, na Record, eu fiz um escravo, o escravo André, que era o oposto, era o revolucionário, era o oposto do Mucamo Paulo, ele era um libertário, ele era uma espécie de zumbi dos Palmares. Isso tudo foi me fortalecendo para chegar a esse ponto de uma consciência e, através da minha arte, fazer o Luiz Gama. Eu me sinto mais fortalecido ainda, em especial também porque, nesse momento, a gente encontra um movimento de negros brasileiros se revoltando e usando a sua voz, usando a sua escrita, a sua fala, a sua arte, para reivindicar. Existem milhares hoje de pessoas aí, tomando o caminho, a partir da revolta, para conscientizar, para mudar essa realidade. Porque nós não podemos ficar numa situação de figurantes eternamente. Então, falando em figurantes, por muito tempo, e ainda é assim, com raríssimas exceções, e você é uma delas, atores negros sempre fizeram única e exclusivamente papéis, quase figuração e extremamente estereotipados. Você acha que, com a internet, com o momento que a gente vive hoje, que é um momento que a gente tem muito mais acesso à tecnologia, aos meios de produção, o caminho para reverter isso é ser empreendedor? É produzir seus próprios espetáculos? produzir suas webséries e, enfim, partir para... Sim, 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 certamente. Partir para se autoproduzir, partir para o seu próprio protagonismo, como a gente tem visto por aí, tem outras pessoas, tem o Itam Cobra fazendo o Lima Barreto, tem o Lázaro fazendo a peça dele, o programa dele, você, Ricardo, através do seu. Existem esses movimentos aí todos, desses artistas, dessas pessoas, se autoproduzindo, entrando em Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, em movimentos negros que buscam uma política de igualdade, uma política social que venha a favorecer a todos, independentemente mesmo da nossa cor, da nossa raça. Existem milhares de caminhotas, existem pessoas que vão ao teatro assistir, agora mesmo, tem todas umas pessoas amigas que compartilham dos nossos ideais de liberdade, de abolição que ainda continua essa luta, assistindo o espetáculo duas, três vezes, por exemplo, tem a Ângela Borges, o Anastácio Zalob, e tem um monte de gente que tem me acompanhado, a Virgínia Vitoriosa, a Márcia Araújo, tem um fã clube que vão... E o fato de elas estarem ali assistindo, e propagando, e divulgando, multiplicando a importância desse trabalho, vão ao teatro, vão assistir a peça do Del Garcês, falando do Luiz Gama, que é importante falar disso. Existem milhares de formas de a gente abrir, botar a boca no trombone, e gritar contra essa injustiça, contra o racismo, contra o preconceito. Há uma luz no fim do túnel, né? Eu tenho ido aos teatros, aos teatros negros, e que, graças a Deus, tem várias produções acontecendo. Antigamente a gente não tinha nada, hoje você já conta, sei lá, a do Lázaro, como você falou, a sua, a do Cobra, tem quantos negreiros, tem Lívia, só que eu já contei cinco, mas tem muito mais por aí. É Chica da Silva, né? É, Chica da Silva, tem várias produções negras aí, e antes que eu fui, as plateias, assim, lotadas, e muitos negros. Isso é algo que, há um tempo atrás, a gente não via, né? A gente ia ao teatro, você contava, assim, eu e mais um, mais dois, né? Ou seja, as coisas estão mudando, tem uma luz no fim do túnel, acho que a gente está no caminho certo. É, isso prova que tem público para isso, tem uma sociedade aí carente de se ver retratada no palco, na televisão, e por aí vai. De protagonismo, que é isso que a gente quer. Isso mesmo. É o que a gente merece e precisa. Muito bem colocado. Muito obrigado, querido, por você botar a tua arte a serviço dessa causa, o teu corpo, a tua inteligência, o teu conhecimento, o teu ser, em função dessa luta que é tão justa e necessária. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Ricardo. Essa luta é nossa. No momento em que eu piso no palco, eu coloco na minha mente, Luiz Gama, vem comigo e vamos defender a tua história. Quero que as pessoas conheçam a sua história, porque a gente está falando de uma revolta da nossa ancestralidade negra tão sofrida. Isso é lindo. Eu conversei com o ator Delgar 6, e para rever essa entrevista e todas as outras edições do programa, é só acessar www.alerge.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é história, cultine é reviver, é fortalecer. Cultine é cultura negra, cotidiana, de fortalecimento. Que bom que cultine existe. Cultine é cultura negra, cotidiana, de fortalecimento.